Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare 2, obviamente sobre a beta né, a beta está oficialmente rolando já agora em todas as plataformas, pra quem é do Playstation é só entrar lá, baixar e jogar, seja play 4, seja play 5, pra quem é do Xbox e do PC, por enquanto ela está disponível apenas pra quem ou fez a pré-compra ou conseguiu um código pra jogar em antecipado, porém amanhã, sábado, às 2 horas da tarde do horário de Brasília, aí sim ela libera pra todo mundo tanto no Xbox quanto no PC, aí é só você entrar lá na Xbox Live, na Steam ou na Battle.net, baixar e jogar. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre algumas mudanças que já rolaram do primeiro final de semana pra esse né, que já chegaram, outras que vão chegar e também falar sobre alguns outros pequenos tópicos aqui ou ali a respeito da beta agora que eu tô também podendo jogar né, já que na primeira eu não consegui jogar porque eu tava viajando. Antes só eu quero lembrá-los que o Kaspersky continua com a parceria aqui com o canal e se você quiser ter o melhor antivírus do mercado que não afeta a sua performance enquanto você estiver jogando, por exemplo, o Modern Warfare 2, você pode usar o link que tá aqui abaixo na descrição, mais o meu cupom que é Hayashi, com dois vezes no final, tudo em letra maiúscula, pra ganhar um mega desconto, sai super barato e você vai ter o melhor antivírus do mercado que não só protege o seu PC, mas também o seu celular caso você decida instalar ele por lá também, então não perde essa oportunidade. Vamos começar falando sobre os nerfs, buffs e mudanças né, eu já tinha adiantado pra vocês em um vídeo recente o que eles prometeram fazer e de fato a maioria dessas mudanças já chegou, então por exemplo, a visibilidade tá melhor enquanto você atira com a sua arma, só que ainda assim eu acho que tem bastante a melhorar né, várias vezes eu tô atirando, principalmente se eu tô sem nenhuma mira ótica e eu perco a visão do meu adversário porque é muito mazel flash, é muito recoil visual, é muita coisa na sua tela ao mesmo tempo, então é difícil manter track do seu adversário, o som dos passos também está com menos alcance do que na primeira beta, mas continua muito alto, ok, então o sound roar que a gente fala né, que é basicamente aumentar o volume do seu headset ao máximo e ficar escutando os adversários ainda é algo muito poderoso nessa beta tá, na verdade eu percebi que usar o Dead Silence né, como melhoria de campo, faz o jogo quase virar outro né, quando eu consigo ativar o Dead Silence e começar a correr pelo mapa, parece que eu troquei um mid game de tão mais livre, leve e solto que eu me sinto. Outra mudança importante que eles tinham prometido, mas essa ainda não chegou, é a taxa de ganho dos perks né, eles falaram que os perks iam ser recebidos né, os perks extras iam ser recebidos mais rápidos nesse segundo final de semana de beta, porém essa mudança só vai ser implementada no sábado, quando a beta abrir pra todo mundo tá, então por enquanto tá igual no primeiro final de semana, ou seja, o primeiro perk, o perk bônus você ganha com 4 minutos de partida e o segundo você ganha com 8 minutos de partida. Claro que você pode acelerar o processo de ambos os perks, fazendo kills, capturando bandeiras e tal né, cada 10 pontos que você soma você diminui em 1 segundo ambos os perks. E sobre as armas, eles também já fizeram alguns nerfs né, então a F-TAC Recon, que é ali a M4 semi-automática, foi bastante nerfada, ela teve diminuição de dano, aumento de recoil, se você estiver usando no modo full automático né, ou seja, sem ser no single fire, e também uma leve diminuição no headshot multiplier né, ou seja, ela dá agora menos dano do que ela dava antes, se você acertar tiros na cabeça, mas ela continua sendo uma arma bastante forte. A Hurricane, que é digamos que a M4 sub né, você libera ela ali na árvore da M4, também foi nerfada, eles diminuíram o alcance do dano dela e também diminuíram o multiplicador de headshot. A Lachman 556 também foi nerfada, ela teve um pequeno aumento de recoil, uma pequena diminuição no multiplicador de headshot e uma pequena diminuição no seu hipfire né, então, como vocês podem ver, também foi uma arma bastante afetada. E aí por fim a gente teve nerfs no hipfire da M4, da M16 e da AK-74U, que não chama assim nesse jogo, mas vocês sabem né, AK-74, uma coisa assim, e engraçado que ela tá na lista de assaltos nesse game né, pelo menos por enquanto. E por fim a MP5, que chama-se Lachman Sub, nesse game, também foi nerfada, ela tá com menos alcance agora e um multiplicador de headshot menor, a MP5 inclusive vinha sendo a arma mais forte da beta no primeiro final de semana, e aliás lá as pessoas estavam desbloqueando ela através de um bug né, porque ela não era pra estar disponível já no primeiro final de semana, agora nesse segundo você consegue liberar ela da forma tradicional. Inclusive, muita gente ainda tá confusa sobre como fazer isso né, porque de fato os menus desse game ainda não estão, digamos que no ponto ideal né, tem bastante coisa pra eles melhorarem, a interface de usuário tá meio confusa, não tá super acessível, principalmente quando a gente fala em termos de armeiro, mas pra liberar a MP5 você precisa primeiro jogar com a Lachman 762, que é um rifle de batalha né, ou seja, semi-automático, você libera ele quando você chega no nível 15 ou 16 do seu personagem mesmo tá, liberando a Lachman 762, quando você chegar mais ou menos ali no nível 11 ou 12 dessa arma, você vai liberar a Lachman 556, que é uma assalte da mesma família né, dessa Lachman 762, e aí chegando mais ou menos ali no nível 12 ou 13 da Lachman 556, você libera a Lachman Sub né, então é assim que tá funcionando a progressão de armas nesse game, você consegue através do nível seu personagem digamos que arma base daquela família, e através dessa arma você vai liberando as outras armas dessa mesma família, dessa plataforma de armas digamos assim. E sim, tem várias armas nessa beta que não estão upando, como por exemplo a K-34U, como por exemplo a Sniper lá que tá liberada, a Shotgun, você pode ver que do lado do nome delas, lá no menu, tá sempre ali nível 1 barra 1, ou seja, elas não estão disponíveis pra serem melhoradas, serem upadas nessa beta, infelizmente a gente vai ter que esperar o jogo final pra poder fazer isso. Falando agora sobre alguns detalhes, observações, comentários que eu tenho a respeito da beta, quem tá jogando no PC tá vendo que tá tendo muito problema de crash, principalmente se você joga em party, ontem lá na minha live da Twitch, inclusive hoje eu vou tá ao vivo de novo, tá, por volta das 9, 9 e meia, vocês passem lá, a gente vai jogar tanto o COD quanto o GTA, mas ontem eu tava jogando com um grupo grande de pessoas, a gente tava numa party de 6 a noite toda, e cara, foram poucas as partidas que a gente conseguiu jogar com todo mundo, porque sempre alguém crashava, ou quando achava a partida, ou quando tava carregando a partida, ou às vezes até mesmo no meio da partida, né. Uma coisa que você pode fazer pra diminuir esses crashes é você não ficar mexendo nas suas classes enquanto você tá procurando partida, tá, isso parece aumentar a taxa de crash, mas mesmo que você não faça isso, você ainda vai estar suscetível a crashar e ter que abrir o jogo tudo de novo. Jogando solo eu tive bem menos problema, mas ainda assim chegou a crashar, e eu sinceramente não tô com muita esperança que eles vão conseguir arrumar isso até o final dessa beta, né, porque lá na COD Next, quando a gente jogou, já tava com uns problemas parecidos, então se eles não conseguiram arrumar nesse período aí de uma semana basicamente, eu não acho que vão arrumar nesses próximos dias. Falando agora sobre modos de jogo, tá, acredito que a maioria de vocês tá jogando TDM e Domination, né, que é ali no jogo rápido, mas vale destacar que hoje entrou o Search and Destroy, pra quem gosta, né, localizar e destruir, é um modo bastante clássico, bastante popular aí da franquia COD. O Invasão é como se fosse o Guerra Terrestre, tá, ainda não tá rolando uma playlist só de Guerra Terrestre, igual tinha no MW 2019, né, que é ali 32 vs 32 e tudo mais. O Invasão é um 40 vs 40, só que são 20 players reais e 20 bots em cada time. Então ele é bem caótico, mas você também vai acabar matando muito bot. Mas assim, eu até que achei uma experiência divertida, e já dá uma boa noção do que vai ser o Guerra Terrestre, e até mesmo um pouco da gameplay de Warzone, né, porque se passa num mapa grande, dentro de Almazra e tudo mais. Então vale dar uma testada, ele fica lá no menu principal, você pode pesquisar. E um outro modo que eu recomendo vocês testarem é o de terceira pessoa, né, quem jogou a primeira beta talvez já tenha testado, quem tá começando agora, quem vai jogar essa beta pela primeira vez, procurem lá pelo modo em terceira pessoa, que eu particularmente achei bem divertido, tá bem refinado nesse COD também, pode ser que você se encontre lá, eu cheguei a jogar e tava achando Sala BR, recomendo vocês darem essa testada. E uma última dica é pra vocês também testarem jogar de Scorestreaks, né, a maioria das pessoas ainda tá jogando com o sistema de Killstreaks, porque é o que vem por padrão, mas quando você entra lá pra criar suas classes, você pode clicar lá nos Killstreaks, e lá embaixo vai ter uma chavinha que você pode ativar pra transformar eles em Scorestreaks. Então principalmente se você estiver jogando Domination, vai te ajudar bastante, né, porque as kills que você faz defendendo ou capturando uma bandeira vão valer mais, as suas assistências também contam pra você pegar os seus Scorestreaks, se você destruir um Vant ou um Vant-R, você também vai fazer com que você chegue lá mais rápido, inclusive tá muito fácil destruir o Vant-R, tá, se você ver um Vant-R, só olha pra cima e atira que você provavelmente vai acabar com ele em 2 segundos. Então recomendo vocês testarem, eu só tô usando Scorestreaks até mesmo no TDM, né, no TDM tá dando 125 de Score por Kill, ou seja, mesmo o Wave custando 500 pra pegar, você pega ele com 4 kills, igual no sistema de Killstreaks padrões, né, que são 4 kills no total mesmo. Então, só dando essa dica aí, eu tô achando que os Scorestreaks estão valendo bastante a pena, fechado? Então, no mais é isso, conforme mais novidades forem surgindo aí a respeito da beta e do jogo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Não se esqueçam de passar lá na minha Twitch, sempre por volta das 9, 9 e meia da noite, que tá tendo live todos os dias, principalmente aí durante esse período de beta. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.